Fala, meus amigos DJs! Como prometido a vocês, eu vou fazer um vídeo sobre o browser do virtual. Já tem anos que eu não faço um vídeo assim, que é simples, mas muito útil para muita gente. E o vídeo é simples, tá? O que é o browser? O browser é essa parte de baixo aqui do virtual, né? E como que você usa ela? Bom, uma certa vez aí, poucos dias, o cara falou, Flavinho, eu fico abrindo aqui a pasta, como que eu faço para diminuir? Deixa eu abrir aqui uma outra subpasta maior, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui e mostrar para vocês qual é o problema dele. Aqui, por isso, aqui, aqui eu consigo chegar no lugar mais longe, ó. Tá vendo? Vai distanciando. Por quê? Porque eu tô abrindo subpasta, galera. Então, assim, isso aqui, tá? Vai distanciando mesmo. Você vai abrindo subpasta e de pasta, né? É pasta e de pasta. Então, à medida que isso vai se alongando, entendeu? Então, se você não quer, por exemplo, quer que suas músicas fiquem bem coladinhas aqui, usa só pasta, tá? Igual, por exemplo, eu tenho umas atalhos aqui, ó. Tá vendo? É mais retilíneo. Por quê? Eu uso o menos subpasta possível. Pelo menos as músicas principais que eu trabalho. Ou deixo atalhos. Você pode deixar aqui atalhos. Você pode criar favoritos aqui, pastas favoritas suas, tá? Então, essa é a primeira função. Criar pastas favoritas, tá? Basta você clicar aqui, ó. Vou criar uma pasta favorita aqui, só pra vocês verem. Depois eu vou excluir ela. Ó, vamos supor que essa pasta aqui eu gosto muito dela. Eu clico aqui, ó, no íconezinho e pronto. Ela vai estar aqui, tá vendo? Legal, né? Aí se você quiser remover, remover, é... Remover, renomear favoritos pode mudar o nome, né? Mas eu quero só remover favoritos. Pronto, saiu. Bom, galera. Outra coisa tem a pasta virtual DJ. Você pode criar uma pasta virtual, por exemplo. Eu tenho várias pastas virtual. O que é uma pasta virtual? Uma pasta que não existe. Você, por exemplo, eu, por exemplo, aqui, eu crio uma pasta. Aqui, ó, tem um... É... Pedido de cliente. Isso é uma pasta que não existe. E dentro dela tem outra subpasta. Aqui eu tenho um evento do dia 6, que é o vídeo que eu vou tocar. E aqui tem um vídeo do dia 10, as músicas do dia 10 que eu vou tocar também. Já tá tudo separadinho aqui. A lista de vídeo-música dela, da cliente, tá vendo? E aí eu consigo ter. Depois eu posso apagar, que eu não vou perder meus arquivos. Que é só uma pasta que não existe. É tipo um atalho. Então, se eu sou um playlist. Pra ver, eu quero trabalhar com playlist, igual ao Record Box. Tem como? Tem. Tá aqui, ó. Lista de reproduções. Aí você vem aqui em playlist. E aí você trabalha com playlist também. Legal, né? Bom, vamos lá. É... Aqui as pastas. Pra você acessar as suas músicas. É aqui, por exemplo, quer acessar meu HD. É aqui, ó, música local. Aqui você tem a área de trabalho. Às vezes as músicas estão na área de trabalho. Aqui tem as músicas normais, ó. E aqui, os discos. Que é onde você acessar a sua unidade. De pendrive, uma coisa assim. O HD externo, HD interno. Aí, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? As minhas músicas estão aqui. Então, basta acessar, tá? Só que eu já tenho os atalhos ali. Então, não preciso. Bom, galera. Basicamente é isso. Outra coisa também. Tem os filtros. Eu já ensinei os vídeos sobre filtro, né? Não vou entrar em detalhes. Aí, você pode criar filtro. Por exemplo, aqui eu criei um filtro de samba antigo. Tá vendo? Todos que tem samba na pasta antigo. Se tem cinco estrela, ele vai estar aqui. Então, os mais top vão estar aqui já pronto pra tocar. Pagode atual top. Também é uma coisa. Os mais atuais vão estar aqui pra trocar. Pra tocar da pasta de coisa. Tem um vídeo meu específico sobre isso aí. Se não tiver, depois eu faço pra vocês. Acho que tem um vídeo de filtro, sim. Pode pesquisar. Outra coisa também. Tem essa opção. Pra você voltar na última pasta que você teve. Então, você volta. A minha última pasta foi essa. Então, ele volta pra trás. Tá vendo? Aqui tem pra você deixar maior ou menor as músicas, tá? Aqui tá esse botão. O botão pra você destacar o browser da música. Pra ficar mais ainda, ó. Pra ter mais espaço. Você vê mais música, tá? Aqui nós temos também a opção. Deixa eu ver se tá gravando legal aqui. Pera aí. Tá. É a opção aqui das músicas, tá? Aqui tem várias opções. Você pode clicar aqui, ó. Pode criar vários filtros também, tá? De cor, de tudo. Aqui regras de cor. Já fiz um vídeo sobre isso. Pesquisa, hein? Flavim, como que deixa as músicas coloridas e as pastas? É simples. Você vem e clica no direito do mouse. Editor de tag. E aqui você coloca a cor que você quer. Aqui também é a mesma coisa, ó. Você vem aqui, direito do mouse. Propriedades. E aí você escolhe a cor que você quer. Aqui, eu posso escolher também nessa barra o que que eu vou querer. Na dos senhores aí, deve tá título e artista. Eu não gosto. Então, eu tiro. É só desmarcar, ó. E marcar as que você quer. E aí você também pode ter delinear o tamanho das coisas, ó. Tá vendo? Que legal. Ó. A posição, por exemplo, eu posso colocar aqui o formato de ontem no meio, se eu quiser. Tá vendo? Voltar pro padrão. E aí você vai direcionando. Aqui também, ó. Quando você põe o mouse em cima, você também pode direcionar o tamanho de cada tela. Por exemplo, eu gosto disso aqui bem pequenininho. Eu venho aqui e deixo bem pequenininho. Legal, né? Aqui também, mesma coisa, tá? Aqui temos as pastas automix. Aqui temos o sample. E aqui tem algumas pastas que eu deixei de atalho. Também pode vir aqui, ó. Basta você clicar aqui, ó. Nessa opção na pasta, que ele vai vir pra cá a pasta, tá? Fica tipo um atalho a mais das suas pastas. As pastas que você sempre costuma usar. Tá vendo? Tá aqui. Já fica no ponto, no coach, tá? Slide list? Pra que serve slide list? Ah, você tá tocando uma música. Você fala assim, ah, essa música eu vou tocar depois. Essa música é legal. Guardou ali. A do automix é pra você deixar algumas músicas ali pra quando você for no banheiro, alguma coisa. Se estiver sozinho. Você deixar pra não parar a música, tá? Isso é muito legal. Ajuda bastante, tá? Uma tranquilidade muito grande nos eventos. Essa é a parte do browser, tá? Tem muito mais coisas. Eu só ensinei o básico aqui. Por exemplo, tem essa abinha aqui também. Pra você escutar a música aqui no deck sempre que você clicar. Não vou criar a ação da direitos autorais. Aqui também tem como você editar algumas coisas. E é isso. Basicamente fizemos um tour aí pelo virtual. Bom, só uma última coisa que eu esqueci. A pesquisa. Como funciona a pesquisa. Você tem que clicar aqui nessa bolinha e escolher o que você quer que entra na pesquisa. Lembrando, é bom desligar os online se você não usa, tá? E ativar essas duas opções aqui. Se você quer que ele faça uma busca só na pasta, você clica aqui só na pasta. E desmarca essa. Se você quer que ele faça nos dois, você seleciona nos dois. Se eu prefiro os dois. E se você quer só no HD inteiro, ele vai selecionar, vai precisar no HD inteiro. Então quando você digitar qualquer música, ele vai aparecer ali a sua pesquisa, tá bom? Então é isso galera. Basicamente, essa é a parte do browser, tá? Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal pra receber mais notificações desse vídeo. E vídeo todos os dias, às 20 horas e 30 minutos. Assistam e compartilhem com seus amigos DJs, nos grupos DJs. E pessoalmente com eles aí, individualmente, cada um no seu WhatsApp. Valeu? O senhor não vindo aí, ó. Cravando tarde da noite. Amanhã tem evento, correria. Galera, muito obrigado. Compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Fala galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho para todas as notificações. Entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo pra você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita vídeo aula. Muito conteúdo legal pra vocês. Eventos que eu já fiz. Depoimentos de clientes. Vídeo aula. Tudo que você possa imaginar. Dicas, tá? De equipamentos. De eventos. Tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.